Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Menina, gosta de menino Menina, gosta de menina Mas tem menina que gosta de menina E também tem menino que gosta de menino Menina, gosta de menino Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar Vamos todo mundo zombar Só pra ver no que vai dar